16 de setembro de 2024, o início de mais uma, Conquista. Vai vir novidades aqui para o nosso canal, vai vir uns conteúdos muito top. Então, o que vocês gostam. Aí, gente, vamos estar gravando passo a passo para vocês, que eu sei que é uma Conquista Nossa. A gente tem que amar o braço, é bem isso. Eu sei que é uma Conquista Nossa, mas que vocês sempre comentaram sobre, sempre dando a torcida, perguntando quando é que a gente vai fazer isso, né? E, finalmente, a gente chegou a tão sonhada, né, nossa, o dia de colocar a nossa cerâmica, né? O dia de colocar, não, né? A gente comprou a nossa cerâmica. Aí, vamos estar registrando, né, cada passo para vocês. Passar aqui para vocês, eu vou dizer, tá, do começo, do começo da chegada até o finalizamento dela no chão. Não deu para gravar comprando, né? Porém, gente, a gente comprou no dia sexta, foi quanto? 13, dia 13, sexta foi 13, foi? A gente comprou numa sexta, né, e hoje é segunda. A gente comprou na sexta, dia 13 de setembro. Fizemos a compra da nossa cerâmica, porém, como foi numa sexta, né? Já era tarde, já, né? A gente comprou já era umas quatro e meia da tarde. Por isso também não deu para gravar muito, porque já estava quase fechando, aí foi. E era uma coisa que nem a gente estava esperando, praticamente, né? Mas a gente sabia que a gente ia comprar, mas não sabia que a gente ia comprar naquele dia. Ficou marcado para a gente deixar hoje, segunda-feira, sei, não, ficou marcado para a gente deixar, né? Aí, como você, ah, sem deixar, com certeza podem ir deixar cedo aí, então. Já se preparando desde cedo. Estamos aqui desde sete horas, já é oito, quarenta, já é da nove horas, estamos aqui, né? Já esperando aqui para a gente chegar, mostrar aqui, bota para guardar, né? E deixa aqui, guardado aqui para mostrar para vocês, né? Aí, gente, olha, por que esse vídeo não vai ser liberado agora, dia 16, no dia que a gente está gravando? Porque o João Paulo, né? Nosso pedreiro, ele está com as obras na frente, né? Aí a gente vai deixar para liberar logo tudo junto, quando ele começar a colocar. É, certo. Então, gente, quando... Se vocês estão vendo esse vídeo, gente, é porque amanhã, mais tarde, não sei, mas mais logo vai começar, vocês vão começar a ver, né? Cada passo coloca no nosso cerâmico. A gente aproveita, deixa aí nos comentários, se vocês também querem ver a gente cuidando da limpezinha, porque suja muito, tem que tirar tudo o lugar. Dessa vez vai ser necessário tirar tudo o lugar, guarda-roupa, cama, tudo. Mas é uma mexida total, né? Vamos estar aqui para vocês, né? É, gente, espero que vocês gostem. Vamos lá, né? Guardar aqui a cerâmica junto com a gente. E, gente, vocês acreditam que não passem uma manhã todinha esperando essa cerâmica? Quase a manhã toda, né? Que umas dez e pouca eu mandei mensagem. Dez e meia para dez e quarenta, vamos responder. E não dava para a gente deixar, né? Só vinha deixar à tarde. Aí, gente, a gente acordou cedatou, mas até aí tudo bem, né? Pelo menos a gente tem umas coisas dentro de casa, né? O importante é que deu certo, gente. Aí a cerâmica escolhida foi essa. Antes de, peraí, antes de focar direitinho para vocês, deixa eu mostrar para vocês o que a gente comprou. Vocês iam perguntando, né? Por que a gente não trocava a pia? Porque a nossa pia estava muito feia. Por que a gente não comprava uma pia nova e tal? Aí a gente sempre comentava com vocês. Então a gente tinha o plano, sim, de trocar ela. Porém, na época certa. É porque a gente, nosso plano era trocar a pia ali com... Quando fosse colocar a cerâmica, né? Aí a gente foi, ó, comprou uma pia nova. Aqui, ó, trocar uma. É do mesmo jeito que ela que tem lá na cozinha. Só vou dar cor, né? Comprou uma dessa aqui, né? Qual é a cor essa daí? Cinza. Aí a gente escolheu, gente, essa, né? Lá tinha a opção preta, branca e cinza. A gente escolheu a cinza, né? Porque aquela ali, gente, ela tá boa. O problema dela é que a tinta tá toda saindo. Aí como a tinta tá saindo, ela tá ficando seia devido à tinta que tá saindo. Essa daqui é da mesma cor dessa que nós lavamos. A que tá aqui de lavar roupa, né? Que a gente não lava roupa, não. Porém, a gente comprou, né? Não entende quando precisar. Aí já a cerâmica. A madrinha veio aqui olhar e disse que é igual a dela, né? É, disse que é igual. Eu pensei que a dela era diferente pra mim. Que a dela era maior. Aí tá aqui, ó. Pô, Gabi, pode ir pra ver. Dá suja, gente. Elas são tipo com detalhe. Tem umas ali que tá mais separadas. Deixa eu pegar uma. Ah, não, não tem escorado. Ela não tem como, não. Olha só, gente. Tá bem sujinha. Olha a tiranha. Pode puxar, é só uma plaquinha. E a mulher tá com medo. Medo de escorregar e cair. Ih. Olha só, gente. Os detalhes dela. Ela é de brilho. Tá perfeito também, refleto do brilho, tá aí? Ela tem alguns pequenos detalhes, olha. Aí a madrinha falou que é igualzinha a dela. Sei lá, pra mim, que a da madrinha é maior. Aí ela falou também que... Aí ela disse que a cerâmica da Claudinha, a dela e essa daqui, são tudo parecidas. Nossa, comprando todo mundo com a cerâmica, tudo igual, então. Também. É o que a gente gostou, né? Aí, gente, nossos planos, primeiro, né, era quando fosse colocar cerâmica, colocar uma madeirada. Mas, só que madeirada, né? A gente viu, não deu certo. Mas, porra, que... Gente, o ruim da imadeirada é que ela faz sucesso. Mas aí, com o tempo, ela sai fora de moda. Aí, fica estranha a casa. Aí, é uma coisa... Coisa, assim, muito detalhista. São coisas que saem fora de moda. Aí, depois, a casa fica mais escura, né? Aí, o que acontece? A gente optou por comprar uma branca, né? Branca com detalhes, né? 100% branca. Que tá sempre na moda, digamos assim. E que deixa a casa mais clara. Aí, gente, falando coisa mais clara. Compramos branca justamente porque a gente... Também, né? Se der certo, a gente quer pintar, tirar esse verde. Pra deixar a casa mais clara, gente. Porque a nossa casa, a gente achou muito escura. Aí, vai comprar dos rejuntes brancos. Eu tenho, eu tenho. Rejuntes cinzas. São metrométicos de cerâmica. São cinco rejuntes cinzas. O cimento cola, deixei lá na área. Dezoito sacos de cimento cola, né? E tá aqui. Agora, é só esperar marcar um dia. O nosso... Aí, isso aqui, gente, é só pra casa. Pra casa e pros quartos. Aí, nosso plano também é ainda arrumar o banheiro, né? É colocar... Arrumar aqui essa área. Aqui nessa área, gente, não vai ser botado por enquanto. Vai ser botado só dentro da casa. O que vem? É, o principal, né? É, gente. Assim, a gente vai colocar de pouco, né? Porque colocar tudo de uma vez só, né? E, gente, essa é mais uma nova conquista nossa. Registrando aqui pra vocês, né? Aí, fiquem de olho, gente, que... Logo mais, né? Eu vou colocar, aparecer pra... Pra arrumar. E é isso. E aí, gente.